Seis horas e quarenta e oito minutos, você continua mandando sua fotinha pra mim que a gente vai mostrar aqui no final do programa, viu? Quem é que tá com a gente aí do outro lado da telinha, viu? Não esquece não. E olha só, gente, você já teve problema pra receber o troco logo depois de pagar pela tarifa no transporte coletivo aqui na capital? A maioria dos passageiros reclama e muito, viu? Mas um projeto de lei que tramita na Câmara Municipal de Manaus dá opção de pagamento da tarifa com cartões de crédito e débito. E isso pode mudar essa realidade. É o que você vê agora na reportagem. Quem depende do transporte coletivo e paga a passagem no dinheiro reconhece a dificuldade de receber o troco. Às vezes não tem 25 centavos pra devolver pra gente. E às vezes fica. Às vezes fica faltando 10 centavos, você não pode passar. Mas eles podem ficar faltando 10 centavos pra você, 5 centavos, entendeu? Porque eles não deixam você passar de nenhum jeito. Muitos não têm conhecimento da lei que permite passagem livre ao usuário caso o cobrador não tenha troco. Pensando nisso, este vereador apresentou um projeto de lei na Câmara Municipal de Manaus que facilita o pagamento para que o usuário não saia perdendo. O PL propõe que as empresas possam aderir a maquinetas de cartão, dando ao passageiro a opção de pagar a tarifa no débito ou crédito. Os usuários passam por um constrangimento quando o cobrador não lhe oferece o troco, porque ele fica naquela situação. Ou paga ou desce do ônibus. E a pessoa tem que seguir o seu destino. Acaba pagando a mais. Então hoje tem gente que paga 4 reais, 5 reais na passagem, que deveria ser 3,80. O transporte coletivo tem sido discutido com frequência pelos vereadores na Câmara Municipal. Eles não concordam com o valor absurdo que o passageiro paga sem receber um serviço de qualidade. Este projeto visa melhoria não somente ao passageiro, mas também para a empresa. O projeto será encaminhado a outros setores onde será analisado. Depois, volta para a Câmara Municipal de Manaus, onde será aprovado ou não. Esse processo dura em torno de dois meses. Caso seja aprovado, os passageiros não terão mais aquela dor de cabeça com as moedas na hora do pagamento. Atualmente, cerca de 800 mil pessoas utilizam o transporte coletivo. Para alguns, essa é uma grande iniciativa. Não é fácil não, viu? É muito comum você entrar no ônibus e o cobrador não ter o troco. A culpa não é dele, não. A culpa é da empresa, que tem que ter troco para os usuários do transporte coletivo. Tem uma lei do troco, que a Samara citou aí na reportagem, né? Que com o valor de até cinco vezes mais do que o que é pago pela tarifa, tipo, 20 reais. Se você entrar com 20 reais, você tem direito a receber o troco. Se o cobrador não tiver troco, você tem direito, por lei, a passar gratuitamente pela catraca, a fazer a sua viagem gratuitamente. O problema é que as empresas de ônibus, de transporte coletivo, não informam sobre essa lei. E aí muitos usuários, muitos passageiros, a maioria, na verdade, não tem conhecimento sobre essa lei do troco. Inclusive, aí, o vereador também, o vereador Irã Nicolau, fez uma outra lei pedindo para que as empresas, solicitando, na verdade, é uma determinação que as empresas afixem os cartazes sobre a lei do troco, sobre informações da lei do troco, dentro dos coletivos, para que a população possa ter aí informações sobre essa lei, saber que se ela tiver cinco vezes o valor da passagem, ela pode passar, o usuário pode passar no ônibus, seguir sua viagem de forma gratuita. A passagem custa 3,80, aí você dá 4 reais e muitas vezes os 20 centavos, ó, fica para lá, fica para as empresas. E aí, de 20 em 20, meu amigo, né, a gente perde e as empresas ganham. Então, tomara aí que esse projeto vire lei aqui na nossa capital, né, para que as pessoas tenham aí também mais uma opção de pagamento. Muita gente não quer sacar dinheiro, tem ali um cartão de débito, um cartão de crédito, que possa pagar aí a passagem de ônibus no cartão, viu? Uma ótima iniciativa. E olha só, o Tribunal de Contas do Amazonas negou os recursos de dois ex-prefeitos do interior do Estado que tiveram a prestação de contas reprovadas. A condenação do ex-prefeito de presidente Figueiredo, Antônio Fernando Fontes Vieira, foi mantida. E de acordo com o órgão, além de ter as contas julgadas e regulares em 2016, Antônio foi condenado a devolver mais de 7 milhões de reais, além de multa de 13 mil reais. O ex-prefeito do Careiro da Várzea, Pedro Duarte Guedes, também teve um recurso negado pelo Tribunal de Contas aqui do Estado. Ele teve as contas do exercício financeiro de 2015 julgadas irregulares e foi condenado a pagar quase 11 mil reais em multas por graves irregularidades. Que coisa, hein? Olha, agora eu vou ao vivo com a repórter Bárbara Mitoso, porque o governo do Amazonas volta agora a ser responsável pela administração do porto de Manaus. Bora falar sobre esse assunto com a Bárbara Mitoso ao vivo. Olá, Bárbara! Isso mesmo, Mariana, olha só, foi anunciado ontem, né, que o governo do Estado do Amazonas vai assumir aí a administração dos portos de Manaus. Atualmente, quem administra aí é a Companhia de Docas do Maranhão, a Codomar. Só que essa companhia, ela está em processo de extinção, Mariana, por isso que o governo deve assumir aí. Isso deve ser publicado no Diário Oficial da União em até 20 dias. E, segundo o governador, né, o Wilson Lima, ele até informou que desde 2018 a administração já estava destinada ao governo do Estado daqui do Amazonas. Só que não se sabe porquê, palavras dele, né, não se sabe o porquê, aí ainda estava com a Codomar. Mas agora já vai ser administrada aqui pelo governo do nosso Estado. Ele está aí bem esperançoso, acredita que pode fazer várias melhorias aí nos portos, né. Inclusive, está viabilizando aí a iniciativa privada, viu, Mariana? Volto com você no estúdio. Obrigada, Bárbara, pelas suas informações. Agora eu falo de futebol, Manaus Futebol Clube. Chegou aí da Bahia, onde empatou no último domingo com o Jacuipense, numa partida válida pela semifinal do Campeonato Brasileiro Série D. Agora o jogo de volta, vale a vaga na final que acontece no próximo sábado e eu tenho certeza que é com a Arena da Amazônia lotada de novo. Foi um treino tático, com trocas de passes, bate-bola na área, um clima descontraído. Quem vê assim nem imagina que a equipe vive uma semana decisiva. Precisa vencer hoje o Sobradinho do Distrito Federal por quatro gols de diferença para avançar para a próxima fase da Copa Verde. E não tem tempo para descanso, não. Já no sábado enfrenta o Jacuipense da Bahia em busca da tão sonhada final do Campeonato Brasileiro Série D. O treinador da equipe reconhece a dificuldade de fazer cinco jogos em apenas 15 dias, mas diz que o trabalho continua forte para que a equipe alcance resultados positivos. A gente acabou, de certa forma, sendo pego de surpresa com relação a esses cinco jogos em 15 dias, né? Porque nós não temos o plantel para isso. Aí você vê, o Flamengo tem 40 jogadores, corre risco hoje na Libertadores. E nós estamos fazendo o possível para tentar adequar dentro dessa competição duas boas equipes. O mais recente integrante do time, o pernambucano Diogo Peixoto, foi contratado para a disputa da Copa Verde. E é um dos atletas destaque e reconhece que o Manaus tem um elenco forte e que pode brigar pela classificação. É uma equipe forte, é uma equipe que prevalece o mano de campo, né? Como todas as partidas aqui, sempre venceram com diferença de dois, três gols. E vim aqui para ajudar, para somar com os companheiros aí, para chegar nessa Copa Verde aí, quem sabe poder reverter o placar. Para o Meia Diogo, o resultado fora de casa foi importante e deixou o acesso, o sonho de chegar à final do Campeonato Brasileiro Série D. Não é um resultado fácil, simples de se fazer, a gente tem noção disso. Mas nós vamos em busca, a gente está focado, está tranquilo e confiante que a gente pode reverter essa situação. A partida de hoje contra o Sobradinho acontece na Arena da Amazônia às 8 horas da noite pela Copa Verde. No próximo sábado, o Gavião do Norte disputa com o Chacu e Pense da Bahia a vaga para a final do Brasileirão Série D, também na Arena da Amazônia às 5 da tarde. E vale lembrar que a participação da torcida é importante. A torcida é muito importante para nós. Quanto mais público tiver, eu acho que vai facilitar o nosso trabalho. Os ingressos estão sendo vendidos a R$ 20,00 a meia entrada. A lista com os 14 pontos de venda pode ser conferida no site do Manaus Futebol Clube, www.manausfc.com.br Torcida presente, hein? Para brigar aí pelo nosso time. Bota o Facebook para mim na tela, produção, que tem gente aí mandando mensagem para a gente, né? A gente está ao vivo também pelo Facebook, você acompanha no Facebook TV em Tempo, né? Então você acompanha aí ao vivo, aí você que está no carro, de repente, no trabalho, não tem uma televisão aí, bota no Facebook para acompanhar aí com a gente, né? O José Carlos está mandando mensagem aqui, estou ligado no programa. Bom dia, Mariana Rocha, bom dia, José Carlos, para você, muito obrigada pela companhia. Bom dia, Caçador de Alma, é o Valdir Adriano, é a produção que o José Carlos chama de Caçador de Alma. Ah, é o Luiz Rodrigues que chama ele, está certo, então, está aí o nosso telespectador ligado em todos os programas aqui da TV em Tempo, né? Colocou uma passagem bíblica aí para a gente começar o dia muito bem. Então, está aí, gente, está aí mais uma opção para você acompanhar o 6 Horas Notícias pelo Facebook, pelas nossas redes sociais. Mandou tua foto para mim? Mandou, né? Porque o programa já está encerrando e eu vou mostrar todo mundo que está comigo hoje, nessa quarta-feira. Bota para mim aí, produção. Vai mandando... Cadê o WhatsApp? Está na tela? 993276649. 993276649. A gente já tem fotos aí para mostrar. Luiz da Colônia, beleza, Luiz? Obrigada pela audiência. Samile, que linda toda de bailarina lá no Zumbi dos Palmares. Um beijo, meu amor. A Tati do Centro, ligadinha também com a gente aqui no 6 Horas. Um beijo para você, Tati. Oscar do Nova Vitória, só na selfie aí com a gente. Que beleza, hein? Alessandra e a Ayla, do Coroado 2. Michele do Centro, que linda, meu amor. Um beijo para você. Elisabeth, lá do Iranduba, prontinha para ir para a escola e ligadinha com a gente para já chegar muito bem informada. Sara e Sandra, que lindas lá no Novo Israel. Um beijo para vocês, meninas. A Angelina, olha, toda de cachorrinho. Botou a Bárbara também lá na Colônia Santo Antônio. Adorei essa foto, hein? Um beijo para você. João e a Sara, lá no Centro de Manaus, ligadinhos com a gente. Arlisson do Monte das Oliveiras também com a gente. A gente vai passando aí as fotos dos nossos telespectadores, porque tem muita gente que está mandando aí para a gente, encerrando o programa de hoje com imagens ao vivo lá da Avenida Maripiranga, para você saber como é que está o trânsito aí nesse momento, você que ainda não saiu de casa. Beijo, gente! Amanhã eu te espero às seis em ponto, hein? Até lá! Legenda Adriana Zanotto